Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nathalia Aure, esse é o seu podcast, na verdade é o meu podcast. E eu vim aqui hoje pra gente continuar a nossa playlist de coloraturas e várias coisas que a gente tem que começar a fazer e o nosso Rejoice que a gente tá inserindo aí no meio disso tudo, né? Pra dar uma piorada aí na vida de vocês. Bom, então vamos lá. A gente vai começar com uma vibraçãozinha de lábio, tá? Só pra aquecer bem. Então vamos fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vultor? 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 Beleza! Então agora a gente começa com aquelas coloraturas triplas. Comecei... Esse é um pouquinho difícil porque a estrutura não é muito simétrica, mas vai dar bom. Vultor? 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 Então, essa já é uma coloratura mais complexa, porque meu aluno já está careca de conhecê-la, mas se você ainda não conhece, a gente vai tentar começar com ela, tá? Vou fazer uma vez bem devagar. Vou ter que começar a fazer um pouco mais rápido, senão o ar não dá, tá? Ah, 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 ah E agora vamos fazer um Rejoice. Então, a gente vai para a segunda frase do Rejoice. No original ele é assim. Rejoice Mais uma vez. Rejoice Re a harmonia inteira, mas quem liga? Vamos lá. Agora, lá embaixo. Rejoice Um pouquinho muito mais aqui. Rejoice 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 Agora a gente volta mais rápido. Rejoice 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 Então é isso que eu tenho pra ensinar pra vocês hoje Um beijo muito grande pra vocês E até a próxima aula